Então, a minha primeira contribuição sobre essa questão de qualificação técnica é o seguinte, eu gostaria que houvesse uma reflexão do TCO, para que tratasse de forma diferente serviços ou produtos complexos de comodity. Quando eu estou vendendo copo, se é para fornecer mil e ele já forneceu 500, ok, mas, meus caros, quando eu estou fazendo serviços de alta complexidade, mas que podem ser licitados por pregão, eu gostaria imensamente que o TCO fizesse uma nota técnica, dizendo que, nesse caso, tem que ser um pouco diferente. Nesse caso, ser compatível, na minha opinião, ele tem que prever fazer uma quantidade realmente parecida com o que está sendo exigido no objeto, até o mesmo tempo. Ah, mas posso somar atestados? Claro que pode. Se eu tenho uma fábrica de software que faz 20 mil postos de função em seis meses, para várias empresas diferentes de forma simultânea, isso requer uma complexidade que é equivalente. Então, eu gostaria muito que o TCO refletisse a respeito disso, para que, tanto no aspecto de qualificação econômica, quanto de qualificação técnica, isso pudesse ser aperfeiçoado. Para as citações consideradas completas, o testar exigido devem comprovar a execução da totalidade do objeto, bem como considerar, para fim somatório, apenas fornecimentos realizados de forma simultânea. Essa é a nossa sugestão. Mais uma vez, há interesse do setor em fortalecer o arranjo produtivo e incentivar o fortalecimento da EPP. Agora estou falando de EPP. Entretanto, a aplicação da Lei nº 26.2006 permite o lance adicional da EPP ter sido utilizado de forma inadequada a cliente laranja. O que está acontecendo hoje? Eu pego uma licitação, que está lá para a contratação de 10 mil unidades de produtos de TI, que o preço estimado é de 10 milhões, que o lance, o melhor lance é 9 mil, 9 milhões. A EPP com o melhor lance tem 9 milhões e 200, e aqui, na minha opinião, ela já nem devia estar competindo, porque o edital devia estabelecer 10% do... na qualificação econômica, que não faz. Então, ela nem devia estar aí, mas hoje ela está. Está certo? E a EPP tem direito a lança adicional, ganha licitação, deixa de ser EPP, tecnicamente falando, mas continua com benefício até o final do exercício, podendo exercer em inúmeras outras estações. Olha só, eu vou lá e pego todos os requisitos de EPP, faço um contrato que supera os 3.600.000, e continuo tendo benefício até o final do ano. Eu posso participar de uma dúzia de licitações, me utilizar disso, e... Quer dizer, foi para isso que a lei foi criada? Não foi. A partir do momento que a EPP atinge o faturamento que ela deve atingir, ela deixa de ser EPP, tecnicamente falando, e, portanto, ela não pode sufruir mais os benefícios da EPP. Então, na minha opinião, há que se revisar a interpretação dessa lei 1, 2, 3, para que as EPP sejam, sim, incentivadas a participar e ampliar a sua participação no mercado, porém, naquilo que lhes compete, naquilo que ela tem competência, porque senão eu estou exorbitando. O gesto, inclusive, vai falar um pouco de um mecanismo que é utilizado na hora do pregão eletrônico que pode, pelo menos, dar um pouco mais de visibilidade à questão da EPP. Mas isso eu deixo com ele. Nossa sugestão é que as EPPs possam exercer o direito de lance adicional exclusivamente em licitação cujo valor total licitado não supere o limite de faturamento para a EPP. E que, além disso, a EPP, antes de participar dessa ação, não pode ter superado o valor de faturamento máximo previsto. Se ela já superou, ela não é mais a EPP. Então, assim, que ela declare que não tem esse faturamento previsto para o ano e que ela não possa utilizar-se dessa vantagem, desse benefício em uma situação em que a licitação supere o valor de faturamento. Vamos lá. Sobre estimativa de preços. Estimativa de preços deve considerar, no mínimo, três propostas de preço de empresa de mercado. Acorda um, dois, sete, deve ter outros. O que está... Isso está gerando o quê? Isso está gerando processo moroso e orçamento contaminado por empresas não especialistas e preços que visam proteger a inteligência, a estratégia competitiva. Eu já me auto-acusei no TCU de ter cometido uma prática que eu acho difícil de fazer de fazer e queria que os amigos de mercado aqui fossem solidários comigo. É assim, quem já recebeu proposta de um órgão público onde você tem relacionamento, de um objeto que não é da sua especialidade e que você se sentiu na obrigação de oferecer um preço só para ele continuar o processo? Eu já me acusei. Ninguém mais vai se acusar? Ó, tem pelo menos mais um ou dois aqui, três, quatro... Pô, gente, não é possível que vocês não façam isso. Todo mundo faz isso. Não adianta. Então, o que acontece hoje é que, para atender ao que o órgão considera uma exigência do TCU de ter três ou mais propostas, ele vai lá para a empresa que é amiga dele e fala, pô, meu amigo, eu sei que você não representa a Macafe, mas conta aí, vai, eu preciso da cotação de preço para prosseguir. Isso acontece, gente. Isso acontece, acontece comigo. Eu já fiz proposta assim, confesso, peço que espero que esse eu não vá lá me fiscalizar por causa disso. E eu acho que muitos que estão aqui, os que levantaram a mão e outros tantos também já fizeram isso, tá certo? Porque isso é uma coisa que acontece no mercado. Torna o processo poroso e torna o orçamento contaminado. E aí, de vez em quando, nós temos que conviver com o seguinte, o pregão eletrônico economizou não sei quantos milhões. Tá bom, mas o orçamento está lá errado. Aí o órgão público vai lá e bloqueia um determinado orçamento, que ele é superior ao que ele deveria ser, porque ele estava feito de forma inadequada. Por outro lado, tem um acordo de 2003, de 2006, que diz para se desenvolver métodos mais eficientes para a pesquisa de preço dos bens e serviços a serem adquiridos, possibilitando a obtenção de valores que expressem fidedignamente a média de mercado. Esse é o outro acordo do TCU. Então, qual que é a nossa sugestão? Que quando a licitação estiver como objeto bens comuns, quer dizer, quando for para o pregão, que eu tenho a princípio disponibilidade de mercado, e que o governo já fez essa contratação várias vezes, que a estimativa de preço, ela seja feita por meio das contratações do governo. O próprio governo faz a contratação, em dois dias ele olha a internet e resolve esse problema. Hoje, uma estimativa de preço, às vezes, consome semanas. Ela traz o processo, faz um mau orçamento. Por que o governo não vai nas bases? Hoje nós temos, inclusive, o observatório do TCU, aí para ajudar. Por que ele não vai lá nas bases e faz pela média? É claro que eu não quero gerar uma espiral descendente. Quando eu fiz a proposta, alguns empresários criticaram, falaram assim, mas você está gerando uma espiral descendente. Por quê? Se eu pegar sempre o preço que está sendo contratado e usar isso como média, eu vou cada vez estandecer os preços. Esse não é o objetivo. E para isso deve-se orientar pelo que tem na orientação técnica da TI Controle, que trata muito bem esse assunto. E eu espero, realmente, que esse documento gostaria muito que ele fosse mais utilizado pelo governo. Eu já tive casos de entidades que assinam o TI Controle, que se viram numa situação dessa que precisavam, admitiam o preço que foi diferente do que foi feito a cotação e ele decidiu não fazê-lo. Quer dizer, eu gostaria mais que essa orientação fosse seguida e realmente gostaria de sugerir que a gente não pegasse mais propostas de mercado, salvo quando estritamente necessário. Eu já estou terminando, tem quanto tempo mais, Lúcia? Quatro minutos? Eu tenho trinta minutos. Você está contando quanto tempo? Ah, ela me tirou e falou que eu tinha quinze minutos. Tem um tempo que ela está abandando a mão assim, eu não estava entendendo por quê. Eu tenho trinta minutos. Então, está bom. Não, eu tenho cinco minutos. Aqui, eu vou entrar num tema que está bastante polêmico e vou tentar expressar de forma bastante abrangente o que nós temos discutido ao longo do tempo. Eu só quero ressaltar o seguinte, que a CESP entrou com uma carta na SLTI e no TCU em fevereiro desse ano, concordando que se deveria coibir o abuso do uso de atos de registro de preços. Acho que esse tema já foi extensamente falado aqui e essa é a nossa intenção. Ninguém quer abuso, todo mundo quer que o mecanismo seja usado adequadamente. Acontece que, da mesma forma que já foi mencionada, inclusive pelo ministro Scherman aqui e por outros, se ata, quando ela é bem utilizada, ela traz um grande número de benefícios ao governo. Ela dá agilidade, ela permite eficiência no processo, ela diminui o ciclo de compra. Aliás, essa lentidão no ciclo de compra do governo é um sofrimento tremendo para nós. Nós do mercado, quando, às vezes, nós temos ciclo de vendas de um ano, um ano e meio, dois anos, sofremos demais, 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 demais. Talvez não seja possível aqui traduzir o quanto é difícil suportar um ciclo de venda tão longo, mas espero que o TCU acredite aqui nas nossas declarações, que é muito doído. Então, a ata traz alguns benefícios. O TCU, por meio dos acordos recentes, 12-33, já havia anteriores, mas, por meio dos acordos recentes, 12-33, 23-11, decidiu que a adesão dos contratos decorrendo das atas de registro de preços somente poderão somar 100% do previsto no edital original. Eu acho que o ministro Sherman foi muito feliz em abordar esse assunto aqui e, certamente, essa situação é uma situação de complexidade e que traz diferentes possibilidades de interpretação. Então, qual que é o nosso pedido? O nosso pedido é o seguinte. Na nossa opinião, é impossível chegar para o mercado e chegar para as empresas públicas e falar gente, um dispositivo que durante 11 anos foi utilizado não vale mais agora no final do ano. Então, o que acontece? Eu não gosto do contingenciamento. Já disse isso no começo. Mas não sou eu que vou resolvê-lo. E ninguém de nós que está sentado aqui nessa sala vai conseguir resolver o contingenciamento para esse ano. Nós podemos tentar para o ano que vem, mas para esse ano nós vamos conseguir. Então, houve contingenciamento, houve uma expectativa por todos nós de uma compra grande agora no final do ano e que vai ser frustrada se a interpretação do TCU vigorar a partir do momento dos acordos. Então, nós gostaríamos imensamente que, número um, essa decisão do TCU tivesse uma temporalidade que, pelo menos, abrangesse o final do ano. Quissá mais tempo, mas pelo menos no final do ano, para permitir que esse final do ano seja, aspas, normal. Eu ouço a dizer que nós temos empresas associadas que vão sofrer grande perda econômica, quissá falimentares, se não pudessem utilizar o registro de empresas até o final do ano. A situação de muitas empresas é grave. Isso já foi manifesto algumas vezes para o TCU e eu tenho certeza que o TCU está sensível a isso e espero que a gente consiga chegar a um termo de consenso. Mas, precisamos que, até o final do ano, se possa utilizar a ata e nós achamos que o melhor caminho de solução para se reestabelecer uma segurança jurídica em relação à ata de regiões de preço, que se faça um novo decreto e que esse novo decreto siga uma ideia de limitar o número de adesões. Que, penso eu, que é uma ideia que está razoavelmente explorada no 1717 do início do Sérgio Sherman. Penso eu que é algo que está já se consolidando também na SLTI e também no mercado. Eu já conversei com muitas empresas e essa limitação, ela seria algo bem-vindo. Como se fazer isso? De que detalhes? Como é que se faz a qualificação? Isso realmente é outro ponto. Esses são os pontos que eu tinha para colocar e, mais uma vez, a minha expectativa maior é que as empresas aqui presentes, elas possam contribuir com outros pontos em que a convergência estratégica não está se manifestando na prática, não está se manifestando no dia a dia, para que nós possamos construir um documento do TCU que expresse claramente quais são os pontos de melhoria que nós gostaríamos.